É um mercado que deu um boom faz pouco tempo, há alguns anos deu um boom, a gente está se ajeitando ainda, a galera está se ajeitando a esse boom, mas o que a gente vê hoje é bastante amadorismo nesse sentido, nesses três pilares, e pouco profissionalismo. E essa é uma oportunidade tremenda para ti que está aqui. É uma grande oportunidade de você entrar nesse mercado de uma forma já mais profissional, com pensamento mais alinhado, e em pouquíssimo tempo mudar completamente a tua vida. E quando eu digo os 4 mil reais, é o teu primeiro estágio, esse é o primeiro ponto que tu tens que alcançar. Quando tu tiver toda essa estratégia muito bem montada, aí sim. Claro, tu não precisa começar nesse mundo já aplicando tudo, tem um passo a passo. Qual é a primeira coisa que tu tens que fazer para conseguir entrar nesse universo da barbearia? Aprender a cortar, ter se cortar o teu primeiro cabelo. Então tu tens que cortar o teu primeiro cabelo, ter se cortar, já praticar o teu atendimento. A partir do momento que tu estás com o teu corte bem estabelecido, não estou dizendo que está com o teu corte 100%, porque o 100% vai vir com o teu dia a dia, vai vir com a tua barbearia. Não tem como tu abrir a tua barbearia estando 100%. É abrindo a tua barbearia que tu fica 100%. Então tu tens que conseguir entregar um corte para o teu cliente, que seja legal, que não seja algo espetacular. O espetacular vai vir com o tempo. Então começa aprendendo a cortar cabelo, começa aprendendo a fazer o básico do cabelo, começa aprendendo o atendimento básico também para a barbearia, e aí tu monta o teu negócio, aplica toda a estratégia de marketing, os clientes vão vir naturalmente através dessa estratégia, e tu vai conseguir desenvolver o teu corte e já começar a ganhar dinheiro. Não tem como tu abrir a tua barbearia pronto. É muito raro isso acontecer. É muito raro. Geralmente é a tua barbearia que vai desenvolver tudo o que tu precisa saber. E aí sim tu vai começar a fluir. Então não espera estar 100% pronto na hora do corte. E aí